Olá pessoal, estamos aqui na linha de ônibus contenda, correio do fundo, para mostrar hoje um pouco da lotação dessa linha da ação Juntura. De acordo com a lei municipal, o ônibus 5112 de hoje está dentro da legislação, mesmo lotado, ele ainda passa aí pela legislação. O Giovanni contou aqui, 80 pessoas que foram aí, pagaram a passagem, mas de acordo com a legislação, 48 pote de pé e 33 centavos. Vamos dar duas opções para a Juntura, ou voltar a linha, é aí das 10 para as 5, caso não volte, nós vamos alterar a lei, compondo apenas 60% do limite sentado, para que tenhamos as pessoas postas de pé 60% apenas. Então está aí pessoal, que vocês veem um pouco, de fato o ônibus está de fato lotado, mas ainda dentro da lei. A gente vai cumprir a questão ainda da velocidade do ônibus, das estradas rurais, o pessoal reclama que o motorista corre um pouquinho, a gente vai verificar isso também. Se tiver algo errado, nós vamos notificar a empresa a partir de amanhã. Um abraço, você tem uma denúncia em caminho para a gente, nós estamos aqui para trabalhar para abordar a população. Um abraço pessoal. E aí Obrigado.